Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Nessa aula, vamos falar sobre hemocomponentes e hemoderivados. Vamos lá? Os hemocomponentes e hemoderivados se originam da doação de sangue por um doador. No Brasil, esse processo está regulamentado pela Lei 10.205, de 21 de março de 2001, e por regulamentos técnicos editados pelo Ministério da Saúde também. Toda doação de sangue deve ser altruísta, voluntária e não gratificada direta ou indiretamente, assim como o anonimato do doador deve ser garantido. Para a obtenção desses produtos, os serviços de hemoterapia são estruturados em rede, com níveis de complexidade diferentes, a depender das atividades que executam. Serviços mais completos executam todas as etapas do ciclo do sangue, que correspondem à captação de doadores, à triagem clínica, à coleta do sangue, ao processamento de sangue em hemocomponentes, às análises sorológicas e imuno-hematológicas no sangue do doador, ao armazenamento e à distribuição desses produtos e à transfusão. As técnicas de processamento atuais permitem a produção e o armazenamento de diferentes hemocomponentes, em condições adequadas para a preservação de suas características terapêuticas, possibilitando que o receptor receba, em menor volume, somente elementos sanguíneos dos quais necessita, o que minimiza os riscos inerentes à terapêutica transfusional. Desse modo, a partir de uma única doação, vários pacientes poderão ser beneficiados de forma mais segura. Hemocomponentes e hemoderivados são produtos distintos. Os produtos gerados um a um nos serviços de hemoterapia, a partir do sangue total, por meio de processos físicos, como a centrifugação e o congelamento, são denominados hemocomponentes. Já os produtos obtidos em escala industrial, a partir do fracionamento do plasma, por processos físico-químicos, são denominados hemoderivados. E existem duas formas para a obtenção dos hemocomponentes. A mais comum é a coleta do sangue total. A outra forma, mais específica e de maior complexidade, é a coleta por meio de a férise. A férise é um procedimento caracterizado pela retirada do sangue do doador, seguida da separação de seus componentes, por um equipamento próprio. A retenção da porção do sangue que se deseja retirar na máquina, e a devolução dos outros componentes ao doador. No Brasil, as bolsas de sangue total coletadas devem ser 100% processadas, de acordo com a legislação vigente. O processamento é feito por meio de centrifugação refrigerada, por processos que minimizam a contaminação e proliferação microbiana, nos quais se separa o sangue total em hemocomponentes eritrocitários, plasmáticos e plaquetários. Em função das diferentes densidades e tamanho das células sanguíneas, o processo de centrifugação possibilita a separação do sangue total em camadas, como você pode ver nessa figura. Sendo que as hemácias ficam depositadas no fundo da bolsa, acima delas forma-se o buff coat, que é a camada leucoplaquetária, ou seja, uma camada de leucócitos e plaquetas, e acima desse buff coat fica a camada de plasma, que contém plaquetas dispersas. Nessa figura, você pode ver os hemocomponentes e também os hemoderivados. Nós temos como hemocomponentes, então, o sangue total, o plasma rico em plaqueta, o concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, plasma de 24 horas, e o crioprecipitado. E como hemoderivados, nós temos a albumina, as globulinas, e o concentrado de fatores de coagulação. Agora, nós vamos falar mais detalhadamente de cada um desses hemocomponentes e hemoderivados. Vamos começar pelo sangue total. O sangue total contém glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas suspensos no plasma sanguíneo. Ele possui uma cor vermelha, tem uma validade de 21 a 35 dias, tem atenção para esse momento aqui que nós falamos da validade, porque as informações podem variar de acordo com a fonte. As condições de armazenamento, ele deve ser refrigerado. Os principais usos, trauma e cirurgias. E vamos falar um pouco sobre esse sangue total. Ele é o tipo mais simples e comum de doação de sangue. Ele também é o mais flexível, porque pode ser transfundido em sua forma original ou usado para ajudar várias pessoas quando separado em seus componentes específicos de glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas. Uma doação de sangue total requer um processamento mínimo antes de estar pronta para ser transfundida e um paciente. Se não for necessário imediatamente, o sangue total pode ser refrigerado por até 35 dias. Atenção a essa parte da validade, porque pode alterar, dependendo do tipo de anticoagulante usado. O sangue total, então, é usado para tratar pacientes que precisam de todos os componentes do sangue, como aqueles que sofreram perda significativa de sangue devido a um trauma ou uma cirurgia. Concentrado de hemácias. Os glóbulos vermelhos, as hemácias ou os eritrócitos, dão ao sangue a sua cor distinta. Produzidos em nossa medula óssea, eles transportam o oxigênio dos nossos pulmões para o resto de nossos corpos e levam o dióxido de carbono de volta aos pulmões para ser exalado. Existem cerca de 1 bilhão de glóbulos vermelhos em 2 a 3 gotas de sangue. Ele possui a cor vermelha, tem uma validade de até 42 dias. Fique atento sempre a essas validades, porque pode alterar de acordo com a fonte. As condições de armazenamento dele, ele deve ser refrigerado. Os principais usos, trauma, cirurgias, anemia, qualquer perda de sangue, distúrbios do sangue, como as células falciformes. Os glóbulos vermelhos são preparados a partir do sangue total, removendo o plasma, que é aquela parte líquida do sangue. Eles têm uma vida útil de até 42 dias, dependendo do tipo de anticoagulante que será usado. Eles também podem ser tratados e congelados por 10 anos ou mais. As hemácias são usadas para tratar a anemia sem aumentar substancialmente o volume sanguíneo do paciente. Os pacientes que mais se beneficiam da transfusão de hemácias incluem aqueles com anemia crônica, resultante de insuficiência renal ou um sangramento gastrointestinal, e aqueles com peda acuda de sangue, resultante de trauma. Eles também podem ser usados para tratar doenças do sangue, como a doença das células falciformes. Concentrado de plaquetas. As plaquetas ou trombócitos são pequenos fragmentos de células incolores em nosso sangue, cuja principal função é aderir ao revestimento dos vasos sanguíneos e ajudar a parar ou prevenir os sangramentos. As plaquetas são produzidas em nossa medula óssea. A cor, então, é incolor, tem uma validade de 5 dias, e as condições de armazenamento. Uma temperatura ambiente com agitação constante para evitar a aglomeração. Principais usos. Tratamentos de câncer, transplante de órgãos e cirurgias. As plaquetas podem ser preparadas usando uma centrífuga para separar o plasma, rico em plaquetas, do sangue total doado. As plaquetas de vários doadores diferentes são, então, combinadas para formar uma unidade transfundível. Alternativamente, as plaquetas podem ser obtidas usando uma máquina de afélise, que extrai esse sangue do braço do doador, separa o sangue em seus componentes e retém algumas das plaquetas e devolve o restante do sangue ao doador. Usando esse processo, um doador pode contribuir com cerca de 4 a 6 vezes mais plaquetas do que uma unidade de plaquetas obtida de uma doação de sangue total. As plaquetas são mais frequentemente usadas durante o tratamento de câncer, bem como em procedimentos cirúrgicos, como o transplante de órgãos, para tratar uma condição chamada trombocitopenia, na qual há escassez de plaquetas. Eles também são usados para tratar anormalidades da função plaquetária. Plasma. O plasma é a porção líquida do sangue. Nossos glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas estão suspensos no plasma, à medida que se movem por todo o nosso corpo. A cor do plasma é amarelada, possui a validade de um ano, as condições de armazenamento é congelado, e os principais usos são em pacientes queimados, choque e distúrbios hemorrágicos. O plasma sanguíneo desempenha várias funções importantes, apesar dele ser 92% de água. Ele também contém 7% de proteínas vitais, como a albumina, gama-globulina e o fator anti-hemofílico. Ele também contém 1% de sais minerais, açúcares, gorduras, hormônios e vitaminas, para a coagulação do sangue e imunidade. Ele também transporta os eletrólitos, como o sódio e o potássio, para os nossos músculos, e ele ajuda a manter um equilíbrio adequado de pH, ácido-base, no corpo, o que é fundamental para o funcionamento de todas as células. Crio precipitado, ou Crio, é uma porção do plasma que é rica em fatores de coagulação, incluindo o fator 8 e o fibrinogênio. Esses fatores de coagulação reduzem a perda de sangue, ajudando a retardar ou parar o sangramento devido a alguma doença ou lesão. Ele possui a cor branca, tem a validade de 1 ano, e as condições de armazenamento dele, ele deve ser congelado. Os principais usos, então, são a hemofilia, a doença de Von Willebrand, que é uma normalidade de coagulação hereditária mais comum, e ele possui uma rica fonte de fibrinogênio. Esse Crio, ele é preparado congelando e depois descongelando lentamente o plasma congelado. O precipitado é coletado e, então, reunido com contribuições de outros doadores para atingir um volume suficiente para a transfusão. Ele pode ser armazenado, congelado, por até 1 ano. O Crio é usado para prevenir ou controlar o sangramento em pessoas cujo próprio sangue não coagula adequadamente. Isso inclui os pacientes, então, com condições hereditárias, como nós já mencionamos, como a hemofilia e essa doença de Von Willebrand. E o Crio também é uma fonte de fibrinogênio para pacientes que não conseguem produzir uma quantidade necessária dessa importante proteína de coagulação por conta própria. Glóbulos Brancos e Granulócitos Os glóbulos brancos ou leucócitos são uma das defesas do corpo contra as doenças. Alguns destroem bactérias e outros criam anticorpos contra as bactérias e vírus ou combatem até doenças malignas. Mas, quando os nossos próprios glóbulos brancos nos ajudam a permanecer saudáveis, eles podem ser perigosos para alguém que recebe o sangue doado. Isso porque os leucócitos podem carregar vírus que causam supressão imunológica e liberam substâncias tóxicas no receptor. Para evitar, então, essas reações negativas, os leucócitos são frequentemente removidos por um processo chamado leucorredução. Granulócitos. Isso não significa necessariamente que seus glóbulos brancos não podem ser usados para ajudar os pacientes em necessidade. Os granulócitos são um tipo de glóbulo branco que protege contra infecções envolvendo e destruindo bactérias e vírus invasores. Eles podem ser usados para tratar infecções que não respondem a antibióticos. Os granulócitos, então, são coletados por um processo automatizado chamado a férise e devem ser transfundidos para o paciente dentro de 24 horas após a doação. Hemoderivados ou derivados do plasma. Agora, falando sobre os derivados do plasma, em alguns casos, os pacientes precisam de derivados de plasma. São concentrados de proteínas plasmáticas específicas obtidas por meio de um processo conhecido como fracionamento. os derivados são tratados com calor e ou detergente solvente para matar certos vírus como os que causam HIV, hepatite B e hepatite C. Nós temos vários derivados de plasma como a albumina, as imunoglobulinas e outros. Ficamos por aqui. Boa sorte na sua avaliação. E você pode apoiar o Enfermundo curtindo esse vídeo, compartilhando em grupos de estudo e seguindo o Enfermundo para continuar acompanhando tudo por aqui e até fazendo uma doação por Pix. Muito obrigada, nos vemos na próxima aula que será sugerida para você agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto